Senhoras e senhores, com vocês, Rufus, o Mágico! Vejam como ele tira da cartola um coelho, e um shampoo, um celular, e um pneu! Epa, mas isso não é mágica, é química! Sem nenhum truque, os profissionais da química transformam números e fórmulas em produtos que melhoram o seu dia a dia. 18 de junho, dia do Profissional da Química. Homenagem do Conselho Regional de Química, 4ª Região, São Paulo. 2011, Ano Internacional da Química.